Eu resolvi fazer uma mudança no cenário onde eu gravo E ele saiu disso que você tá vendo aí pra isso aqui Quer saber como eu fiz tudo isso? Venha conferir os detalhes no meu vídeo Primeiro a gente vai começar pela parede, né? Porque essa parede aí é o lugar que eu gravo, essa parede que eu tô mostrando aí E ela tava toda despedaçada, né? Coloquei um papel ali pra não cair muita sujeira E eu fui tirando as cracas, o excesso ali que ia sair de qualquer forma, né? Então você pode ver, tava desmoronando E aí eu fui passar massa corrida pra cobrir todos esses buracos Como você pode ver, não foi muito fácil porque os buracos eram bem grandes E eu sou marinha de primeira viagem, então me sujei todo ali Coloquei o ventilador pra ajudar a secar Depois de algumas horas eu fui ali lixar a parede, né? Isso aí já era outro dia, eu tava limpando e também colando a fita nos cantinhos Pra quando eu passar a tinta não sujar os cantos, né? E ficar um acabamento melhor ali, mais bonito, né? O Fernando apareceu pra ajudar meu brother aí Tava se aparecendo aí Aí eu diluí a tinta Tava mandando o fabricante diluir 30% Eu diluí e ficou bom Aí comecei passando a parede, minha emoção Porque eu nunca pintei uma parede Parece que eu sei que tô fazendo Mas eu vi tutorial na internet e aprendi Aí o Fernando se amostrando Pra quem quer saber, ele é solteiro também Igual minha amiga Carol, que vocês já conheceram E aí eu tava colocando o papel no chão Porque eu tinha esquecido de colocar o papel no chão Medo de manchar o chão e apanhar na minha namorada Fui pintando as outras, né? Passando a primeira de mão E depois de passar duas de mãos na parede Ficou desse jeito aí Ainda estava molhado nessa parte do vídeo E aqui já tava seco Aí era outro dia E olha só que diferença que já deu no ambiente, né? Aí lá vai eu mexer com a lâmpada Porque essa lâmpada não ilumina muito bem Eu sou um péssimo eletricista Mas eu fui inventar de mexer com esse trilho elétrico Que eu queria pra iluminar bastante Deu bastante trabalho mesmo Porque, como eu falei pra vocês Eu sou muito ruim Mas olha só que legal que ele fica Fica muito bonito E deu bastante trabalho Suei pra caramba Aí já era outro dia também Eu fui furar as paredes Pra colocar nossas prateleiras E decoração, né? Furei ali Coloquei a prateleira E fiquei muito feliz com o resultado Também chegou essa mesa Que eu tinha encomendado Já fazer alguns dias Pra fazer os vídeos em cima dela ali, né? E junto coloquei mais algumas prateleiras E esse é o resultado final Eu, particularmente, gostei muito O que vocês acharam? Eu acho que os vídeos vão ficar mais bonitos Eu fiz isso pra me dedicar ainda mais Pro meus vídeos ficarem mais legais E mais atrativos pra vocês É isso, um abraço, um beijo Um beijo Tchau Tchau Tchau